MISTO CONHECEMOS O AMOR Opção para canto de comunhão MISTO CONHECEMOS O AMOR Ele deu a vida por nós Ele deu a vida por nós Por isso nós também Por isso nós também Devemos dar a vida por nossos irmãos Por isso nós também Por isso nós também Devemos dar a vida por nossos irmãos Pois esta é a mensagem que ouviste desde o início E nos abrimos uns aos outros Sabemos que passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Porque amamos os irmãos Cristo conhecemos o amor Ele deu a vida por nós Ele deu a vida por nós Por isso nós também Por isso nós também Devemos dar a vida por nós, seus irmãos Por isso nós também Por isso nós também Devemos dar a vida por nossos irmãos Que nos não amemos só de palavra em boca Mas com ações e de verdade Se vemos nosso irmão Deus deu a vida por nós, seu irmão Por isso nós também Por isso nós também Devemos dar a vida por nossos irmãos Por isso nós também Por isso nós também Devemos dar a vida por nossos irmãos Por isso nós também